Viver tranquilo, sentindo-se seguro. Proteger seus bens patrimoniais e o maior deles, sua família. Alfa Segurança presta um serviço de excelência. Com segurança residencial, comercial, ostensiva, guarda patrimonial, rondas noturnas, portaria predial e segurança de eventos. Com uma equipe treinada e preparada para defender você. Alfa Segurança. Rua Nível Castelano, 904 Sala 2, Fone 9, 9989-1819. Boa noite, Marina. Boa noite a você e a todos os nossos amigos que estão nos assistindo. Mais uma vez, a gente vem trazendo as informações da área da segurança pública, os principais fatos das últimas horas. Sempre com o apoio, parceria dos amigos da Alfa Segurança e Monitoramento. Atenção você que quer cuidar do seu patrimônio, da sua residência, segurança privada. Contrate os amigos da Alfa Segurança e Monitoramento. Começamos pela nossa região. Visto que em Lagoa Vermelha, as últimas horas foram de patrulhamentos, abordagens e fiscalizações. Na região de Água Santa, foi registrado pela Polícia Civil de Tapejara, crime de abigiato. Como você pode ver nas imagens, o proprietário aí na localidade, no interior do município de Água Santa, comunidade de São Roque, acabou relatando o furto de um suíno de aproximadamente 150 quilos. E eles só perceberam no outro dia, quando foram fazer aí, tratar o animal, quando foram alimentar este suíno, chegaram no local e não encontraram este suíno, este porco. Acabaram fazendo buscas e logo encontraram manchas de sangue, acabaram encontrando as vísceras do animal, e apenas o couro, como eu disse, e as vísceras nesse local próximo de onde ele estava armazenado, onde ele ficava diariamente, neste chiqueiro. A polícia acabou sendo informada e ele acabou fazendo o registro aí, um prejuízo para esse proprietário. Uma outra informação, um homem foi preso por suspeito de agressão e assalto a uma mulher de 81 anos. O Brigado Militar de Sananduva acabou realizando a prisão desse homem, que atacou esta idosa no município de Sananduva. Eles receberam a informação do caso do assalto próximo à Praça Central. Realizou buscas e localizou esse suspeito. O rapaz confessou o assalto, mostrando onde dispensou a carteira e o dinheiro dessa idosa, dessa mulher de 81 anos. O indivíduo foi preso e em contato com a família da vítima foi informado que esta idosa de 81 anos havia sido encaminhada ao hospital por causa de lesões provocadas pelo assaltante. Feito a ocorrência na delegacia de polícia e a guarnição foi orientada a realizar, a confeccionar o boletim e liberar o agressor por falta de provas para que fosse lavrado o flagrante. Coisas que acontecem. Para a gente encerrar uma outra notícia que gerou polêmica na nossa região, região de Passos Fundo. No último domingo, por volta das 5 da tarde, em partida da Ifrica, houve um racha dos caminhonetes. Acabaram disputando um racha e o condutor, identificado como Augusto, acabou colidindo frontalmente em uma moto. A gente já trouxe essa informação ontem. O que chama a atenção e o porquê da polêmica é que ele foi preso naquele dia, no domingo à noite. Foi preso, pousou na cadeia e segunda de manhã ele pagou uma fiança de 100 mil reais e foi liberado. Ou seja, foi preso na noite de domingo e já na manhã de segunda foi liberado. Foi solto. Vai responder, é claro, por esse crime em liberdade. Segundo o que consta nesta notícia, neste boletim de ocorrência, ele colaborou. Em momento algum ele atrapalhou as investigações, tanto da polícia, tanto da guarda, quanto da federal que estiveram no local. Além dessa multa de 100 mil reais, ele deverá não sair aos finais de semana. Sua CNH foi suspensa e deverá mensalmente comparecer na delegacia de polícia de Passo Fundo para atualizar os seus dados de residência e telefone para contato. Até que seja entrado aí um novo processo, até que seja feito todo o trabalho aí, concluído esse inquérito, esse trabalho de investigação. A polícia ainda tenta identificar o outro condutor da cabionete que acabou fugindo do local, não prestando socorro, nem tão pouco parando. A polícia está investigando para tentar aí a localização, para tentar aí saber quem é este homem. Fechamos aqui a Blitz, podemos voltar a qualquer momento nas nossas redes sociais. Você pode estar acompanhando a gente que a gente vai estar atualizando todos vocês. E amanhã, quarta-feira, a gente retorna às nove e ao meio-dia na Rádio Lagoa FM e à noite, 19h, aqui no Boa Noite Cidade, Telejornal da Sua Lagoa TV. Boa noite a todos.